Boa tarde, né? Boa tarde. Boa. Tu não conhece? Não. Não, não conheço não. Nem assim, nem assim? Nem assim, nem assim. Tu sabe o que é Londo? Não. Londres em português? Não. Eu tô fazendo lá um curso de humor. Assim, eu vou contar aqui a piada, porque assim, eu preciso de pessoas que me apoiem. Apoiar, porra meu, bacana, vai em frente que é sucesso. Vai em frente que vai dar certo. Porque eu tô com um emocional muito abalado, né? Eu queria só um apoio das pessoas da rua assim, tá? Tu poderia me apoiar? Nessa carreira? Apoio, mano. Assim, aí eu vou contar aqui a piada, que são piadas de fatos reais. Sei. Vem pra cá. Assim, eu conto a piada, aí tu rir. Tá entendendo? Agora assim, tu vai rir de coração, tá? Não é pra rir. Ah, não é pra quem é que manhã não. Forçado, né? Não, tá verdade. Entendeu? Aí vem, essa foi. A primeira piada. O que o cão foi guardar na geladeira? Não sei não, mano. Hã? Não sei. É, leite condensado. Aí é, eu não sei disso não, velho. Tá legal? Ah, claro que tá, velho. Assim, tu riu, tu riu, foi falsado mesmo assim ou foi na falsidade? Não, na falsidade não, velho. Eu ri porque eu nunca vi cachorro guardar leite concentrado na geladeira. Então, é uma piada. É, tenta não. Mas são piadas de fatos reais, tá? Outra piada de fatos reais. Tu foi em Abu Dhabi. Hum. Quando tu desceu do aeroporto, a primeira pessoa que tu encontrou lá. São duas pessoas. Assim que tu chegasse no aeroporto. Quem foi essas duas pessoas? Não sei, velho. Te enrabou e vai te enrabar. Não, vai me enrabar. Não, vai me enrabar. Não, não. Vai me enrabar como? A piada é pra tu rir. Eu tô entendendo, mano. Então, mas tu gostou dos caras de te enrabar, não? Não, os caras de me enrabar, não. Tu não gostou, não? Não, o Sheik. Ah, para de coi-coi-crempo. Não, coi-coi-coi-crempo. Não vai me enrabar e o Sheik. É isso, velho. Que tempo? Tu não fosse pra Abu Dhabi? Sim, eu fui em Abu Dhabi. É uma piada de fatos reais. Tu fosse pra Abu Dhabi? É. Então, tu chegasse lá no aeroporto, tu encontrou dois caras. Quem foi os caras? Te enrabou e vai te enrabar. Eu vou enrabar ele, mas pra me enrabar não, velho. A Abu Dhabi, na piada. Não é isso? É. Tu chega lá, tem dois caras lá, que tu encontrou, vai te enrabar e vai te enrabou. Não vai me enrabar não, Sheik. Aí tu quer tirar onda com a minha cara? Não, tu tá com duas conversas já. Eu tô com duas conversas não, Sheik. Eu não gostei, eu não gostei. Tu me apoiar, tu tá querendo merecer a piada. Sim, mas eu vou ter para amar desse jeito não, velho. Eu gostei não. Eu, pra te cometer, eu não gostei. Eu não gostei, eu não gostei. E por que tu não vai lá na Abu Dhabi? Na bodega? Onde que tu falou lá? Por que tu não vai lá? Abu Dhabi. Sim, Abu Dhabi. Então? Se eu fosse lá? Não, a piada é você que foi no caso, né? Sim, sim, não. Não, não, não. Aí tu quer... Eu, eu não gostei, eu não gostei. Aponha o quarto é da hora. Vai lá e vai. Mas tu, tu me conhece? Eu não sei nem do tu, é. Hã? Eu não sei nem do tu, é. Mas tu me conhece? Não. Nem assim, nem assim. Nem assim, nem assim, nem assim. Nem eu. Estou, estou, estou... O que é isso? Uma pegadinha, uma pegadinha. Uma pegadinha. Ah, então. Beleza, rapaz. Um...